Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, estamos aqui novamente para o Compom da Tese, lembrando sempre os assuntos que eu comento aqui com as notícias, com o link aqui embaixo na descrição do canal, ali no abrir mais, saber mais ou qualquer coisa do gênero, e a ideia aqui é justamente comentar um pouco mais das questões que fizeram mais diferença durante a semana, vale muito a pena combinar isso daqui com a abertura de mercado, porque a abertura de mercado acaba dando mais informação dia a dia do que está acontecendo, de modo que isso aqui vira algo complementar, que amarra o final da semana. Sempre bom começar com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer modo, em geral, indicativo de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente passa, começa ali com notícias mais gerais, a moeda, o SUR ali, a ideia da moeda comum foi comentado, uma ideia que faria pouca relevância, tem umas seleções ali comentando a ideia de uma moeda única e de uma moeda comum, a moeda única completamente sem viabilidade, a moeda comum com diferença marginal, é mais uma dor de cabeça, o foco numa questão que pouco importa, não vejo propriamente como relevante, mas foi algo aí relevante durante a semana, durante todo o encontro, onde foi bola nas costas, atrás de bola nas costas, show de negacionismo e por aí vai. De qualquer forma, na sequência o Uruguai assumindo ali uma posição de destaque, colocando mesmo depois da reunião com o Lula, que iria continuar com as negociações com a China, justamente buscando aí puxar o Mercosul a uma abertura maior comercial, maior liberalismo comercial, então o que eu vejo como muito positivo foi comentado inclusive no BEM, que saiu essa semana, justamente o expoente que acaba virando o Lacalipou aqui na América do Sul, sempre levando em consideração que estamos falando da América do Sul, não tem propriamente uma relevância das maiores no que tange de economia global e por aí vai, e empolgação, espero que vocês tenham escutado o passarinho violentamente empolgado. E na sequência a gente tem aqui embaixo a agenda dos resultados do 4 de março de 2022, isso porque ontem de noite com a Cielo a gente começou a temporada de balanços, e a Cielo vai ser analisada no sábado, e a partir daí justamente a gente tem 350 mil divulgações, para um pouquinho no carnaval e continua na sequência, de modo que a gente entra naquele modo de publicação, de análise, atrás de análise várias e várias vezes. Passando para ativos que não estão no portfólio, IRB divulgou prejuízo de novembro, então prejuízo de R$48,5 milhões de novembro, o que somou uma quantidade de 633,7 milhões acumulados até novembro no ano de 2022, nada positivo, e uma sinistralidade na faixa dos 96%, o que não é propriamente positivo. Na sequência eles tiveram um grupamento de 30 para 1, e aí na sequência desse grupamento uma derretida agressiva no preço. A JBS negando fraude contra credores, o que não quer dizer que tem algo, que não tem algo, mas acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver comprado um ativo, dado que é uma operação que eventualmente tem algum tipo de problema, com algum tipo de mal feito, algo do gênero. Então, comento inúmeras vezes que escolha da gestão dos ativos que a gente está comprando é algo relevante aqui. Novamente a gente teve agora, pouco tempo atrás, uma outra deles, onde tinha cento e não sei quantas mil cabeças de gado que vieram de área de desmatamento e por aí vai, então acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver comprado um ativo. A Vibra encerrando parceria com Americanas para loja de conveniência e imposto de combustível, é mais uma paulada na Americanas que a gente viu durante a semana. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem o Banco do Brasil, que pelo que diz o governo, vai financiar a exportação para a Argentina. Como colocado nos seleções, falado na live, e tem os seleções ali falando só sobre isso, a questão do Banco do Brasil financiar a exportação, para mim, zero relevante para a operação, dado que vai ter garantia de um fundo que eles vão criar entre a Argentina e o Brasil. De qualquer forma, o risco final é de um bolo de dinheiro que se vier a defaultar, vai custar os contribuintes. Imagino eu que um pedaço argentino, um pedaço brasileiro, mas basicamente o governo brasileiro paga a conta. Então, assim, não é interessante para a gente como brasileiro, mas para o Banco do Brasil não tem nenhum efeito específico negativo. Junto disso também tem aquela questão do BNDES, que também está colocado nos seleções, comentado também naquela mesma época, naquele mesmo momento, acho que está logo segunda-feira, do momento com toda aquela questão de moeda comum, viagem para encontro, agora me esqueci o nome do grupo, mas o grupo ali de países da América Latina e Caribe. Então, todo esse andamento aí da semana. Passando aos podcasts, temos aí três podcasts do Moura Brasil, do Filipe Moura Brasil. Isso porque a gente teve um show de informações claramente incorretas e não fidedignas e não verossímias. E eu acho assim, eu acompanho há muito tempo, então para mim é muito tranquilo entender o que está sendo dito ali a mais gritante ali com relação ao golpe contra a Dilma e blá blá blá, mas várias das informações que foram colocadas não são propriamente as mais realistas do mundo, nem vinculadas com a realidade, muito mais nárnia do que qualquer outra coisa, de modo que eu acompanho política há muito tempo, então para mim não é difícil separar o joio do trigo, mas o Moura Brasil faz um trabalho de colocar dados, o Filipe Moura Brasil faz um trabalho de colocar dados e fundamentar cada uma das balelas que foram ditas nesses três podcasts que estão aqui embaixo, comentando ali os assuntos dos mais variados durante a semana como um todo, acho que é bem relevante para ter uma compreensão clara do quanto as coisas estão fora da realidade em alguns dos discursos feitos. Na sequência, o Indicator do Planet Money com a Big Bank's Mistake Explained, basicamente o JP Morgan comprou uma operação que era pura e simplesmente fumaça, é engraçado inclusive o podcast, nove minutos e pouco de podcast, bem divertido, bem engraçado, bom de ouvir, e mostra inclusive nesse momento agora de americano o quanto não é só aqui que acontece esse tipo de coisa, basicamente inflaram ali o número de clientes, foi tudo feito bem, não sei qual era o plano da pessoa que vendeu a empresa no meio do processo que não sabia que aquilo ia ser descoberto, mas vale a pena dar uma olhada, não vou estragar aqui a surpresa. O The Journal, do Wall Street Journal, Tesla's Big Price Cut, falando, comentando do corte de preço da Tesla no que tange os veículos, como aquilo ali se encaixa com outros veículos no que agora estão, o Mach-E por exemplo, o Mustang lá, SUV, como é que essa competição fica, F-150, Lightning e por aí vai, então bem interessante aqui para entender o andamento de como está indo o mercado de carros elétricos nos Estados Unidos. Drum Tower, da The Economist, falando o nome, Drum Tower é o nome do programa, Slow Train Home, que é basicamente muito interessante assim, falando, eles têm todo o período migratório forte agora na China, onde as pessoas que trabalham nos grandes centros urbanos voltam para as cidades onde estão as famílias deles para passar o feriado e isso daí muito, um dos editores, um dos jornalistas faz essa viagem de um dia, parte dessa viagem e conversa com as pessoas no trem e eu acho que aquilo ali dá uma ideia muito boa de algo que a gente não tem em geral, que é o conhecimento efetivo das coisas funcionando na China, de questões culturais, amplia a compreensão de como funciona a China, de modo justamente poder viabilizar uma análise nossa com uma baliza cultural mais fomentada, mais estruturada, eu acho, para mim fez bastante diferença, acho que vale muito a pena, está um pouco longo, mas vale muito a pena. Agora as duas últimas aqui mais tranquilinhas, o Articles of Interest, não sei se eu já falei desse podcast, aqui é o prólogo do American Ivy, que é a última temporada que teve, mas basicamente vale a pena ouvir todos eles, para quem gosta de moda, está falando de evolução cultural, de mundo da moda, muito, muito, muito interessante, eu tenho mestrado nesse ramo, então assim, obviamente eu gosto, mas para quem gosta de moda, Articles of Interest vale muito a pena. E por último, o ICYMI, que eu já falei algumas vezes aqui, que é em case you missed it, que é a forma do Slate Technology, que é a forma como eu, esse daqui é um episódio aleatório, que foi dessa semana, mas assim, não é porque é esse episódio, ou podcast vale a pena, é daqui que eu tiro grande parte da minha compreensão de cultura online atual, contemporânea, que é muita coisa que eu não acompanho, o que está sendo discutido e debatido, Twitter, Reddit e por aí vai, Discord e por aí vai, e acho que isso daqui agrega na compreensão dessa cultura mais específica de mundo online, de virtual, de rede social e por aí vai, que é uma coisa que eu não acompanho muito de perto, isso daqui me ajuda a compreender bastante todo esse andamento aqui. Então por hoje, ficamos por aqui, tá galera, um bom final de semana para todo mundo, amanhã temos análise da Cielo, e domingo, movimentos da semana como sempre, abertura do mercado segunda-feira, e aí live e por aí vai. Um beijo para todos, se está precisando de mim, estou sempre no Insta, arroba o investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com maior detalhe, nos falamos amanhã com a Cielo. Valeu, beijão galera, tchau, tchau. E aí